Me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. As imagens mostram a vítima na calçada. A jovem está na companhia do primo, de camiseta branca, que conversa com o motorista do Gol Vermelho estacionado. Os dois parecem discutir. A moça acompanha tudo, mas afastada. O rapaz pede que o dono do carro vá embora. Faz sinal com o braço, mas ele insiste em ficar. Logo, a vítima e o primo decidem deixar o local, quando, de repente, o motorista do Gol joga o carro em cima deles. O primo consegue se salvar, mas a moça é atingida brutalmente e fica presa embaixo do veículo. As imagens são muito fortes, por isso não serão exibidas na íntegra. A vítima é arrastada por cerca de 30 metros. Essa outra câmera mostra que a jovem está viva. Desesperado, o rapaz liga para o resgate e também para a polícia. É quando, pela segunda vez, o mesmo carro atropela a vítima. A moça é arremessada por mais alguns metros. Quem testemunha a cena parece não acreditar no que vê. Ao ver o carro de longe, um homem tira a jovem da rua e a coloca na calçada. O Gol Vermelho vai embora. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A vítima é Isabel Alves Lopes, de 19 anos. No volante, estava Natan Ribeiro Nascimento, o ex-namorado de quem a vítima havia se separado há um mês e meio. Da Tena Segundo Familiares, Isabel foi agredida por Natan e justamente por isso ela decidiu terminar o namoro. O casal ficou junto só por quatro meses e mesmo nesse curto período, Natan teve várias crises de ciúme e nem queria que Isabel trabalhasse. Cansada, ela colocou um ponto final. Natan foi preso em flagrante pela polícia militar quando circulava pelas ruas do bairro. O carro dele foi identificado pelos PMs. O autor do crime passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Ele não tem antecedentes criminais. Confirmando prisão preventiva para esse canalha que não tem antecedentes criminais, mas virou um assassino. Isso aí para mim é homicídio e doloso. Com intenção de matar, deve ser isso que o cara vai responder. Isso é homicídio e doloso, não é que ele perdeu a direção, matou alguém. Ele, intencionalmente, foi para matar a moça, esse covarde da pior qualidade. É isso, Lucas Martins, por gentileza. Exatamente, com muita crueldade, ele passou a primeira vez, percebeu que ela não tinha morrido, que ela ainda estava se mexendo, fez a manobra e passou uma segunda vez com o carro. Não contente, tentou a terceira vez, mas dessa vez os amigos conseguiram puxar essa moça. Se ele só não tem antecedentes criminais, Datena, porque a Isabel não fez denúncias antes, porque ele já havia agredido essa moça e, por isso, ela resolveu terminar o relacionamento. O cara já foi preso pela polícia ou está desaparecido, hein, Lucas? Está preso, viu, Datena, porque voltou ao local do crime logo depois, muito possivelmente, para conferir se, de fato, ela estava morta. Tomara que ele fique preso, pelo menos por um tempo. Não vai ficar muito tempo, mas tomara que ele fique preso durante algum tempo. Seria legal que ele ficasse preso até o julgamento, chegando preso no julgamento, esse cara ia tomar uma cana lascada e você tem conhecimento da qualificadora dele, é homicídio doloso com intenção de matar ou não? Deveria ser, né? Não sei se colocar... É sim, Datena, homicídio simples, homicídio doloso com... E ainda, por meio cruel, motivo fútil, Datena. Ah, bom, quando eu te interromper, você me atropela, porque eu dou uma...